Cine Pancada pra você! Obrigado a você inscrito no canal e você que não é, inscreva-se. Eu faço os vídeos dedicados a você, amante de filmes de ação, assim como eu. E no vídeo de hoje trago um pouco da história de 5 atores que são casca grossa. Pois eles não só atuam, mas sim lutam na vida real. Vamos pra pancada! Pancada 5! Esse é casca grossa. Estou falando dele, o ator Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme nasceu em 18 de outubro de 1960, em Berche-Santiagat. A pronúncia em francês é mais ou menos assim, que fica na Bélgica. É um ator, artista marcial e diretor. Sua vida e carreira são marcadas por sua habilidade excepcional em artes marciais e seu carisma na tela. Van Damme iniciou sua jornada nas artes marciais ainda jovem, treinando karatê e kickbox. Além de sua carreira no cinema, Van Damme também é conhecido por sua dedicação às artes marciais. Ele é um faixa preta em karatê, shotokan e taekwondo. E suas habilidades em acrobacias e lutas são impressionantes. Essas habilidades se tornariam a base de sua carreira cinematográfica, que começou nos anos 1980. Seu primeiro filme de sucesso mundial foi O Grande Dragão Branco, de 1988. Nesse filme, Van Damme interpretou Frank Dux, um votador de kickboxer que participa de um torneio clandestino. Sua atuação carismática e suas incríveis habilidades em artes marciais conquistaram o público e lançaram sua carreira internacionalmente. A partir de então, Jean-Claude Van Damme estrelou uma série de filmes de ação aclamados, incluindo Kickboxer, Desafio do Dragão, de 1989, Duplo Impacto, de 1991, O Alvo, de 1993 e Soldado Universal, de 1992. Sua presença física imponente, combinada com seu talento nas cenas de luta, o tornaram uma das principais estrelas do cinema de ação dos anos 90. PANCADA 4 E esse é casca-grossa, estou falando dele, o ator Kenny Ravis. Kenny Ravis nasceu em 2 de setembro de 1964, em Beirute, em Líbano. É um renomado ator, produtor e músico. Sua vida e carreira são marcadas por uma versatilidade impressionante e um carisma magnético. Na vida real, Kenny Ravis demonstrou um interesse genuíno e um compromisso em aprender artes marciais para suas performances no cinema. Embora não seja um especialista em artes marciais, ele treinou extensivamente para aprimorar suas habilidades de luta nos papéis que desempenhou. Ravis começou a sua jornada no cinema nos anos 1980, mas foi com o filme Bill e Ted, Uma Aventura Fantástica, de 1989, que ele alcançou seu primeiro sucesso mundial, interpretando o personagem Ted. Ele conquistou o público com seu estilo único de atuação, misturando comédia e carisma juvenil. Desde então, Kenny Ravis estrelou uma série de filmes aclamados, incluindo Velocidade Máxima, de 1994, onde interpretou o policial Jack Trevor, no suspense O Advogado do Diabo, de 1997. Ele brilhou também no drama romântico Doce Novembro, de 2001, a trilogia Matrix, de 1999 a 2003, no qual ele assumiu o papel icônico de Neil, e no filme de artes marciais O Homem do Tai Chi, de 2013. Esses filmes consolidaram sua posição como um dos principais atores de ação de Hollywood. Pancada 3, esse é casca grossa, eu estou falando dele, o ator Jet Li. Jet Li nasceu em 26 de abril de 1963, em Pequim, na China. É um renomado ator, artista marcial e campeão de vuxu. Sua vida e carreira são marcadas por sua destreza nas artes marciais e sua presença no cinema internacional. Jet Li começou a treinar vuxu, uma forma chinesa de artes marciais, desde muito jovem. Sua habilidade excepcional o levou a ganhar diversos campeonatos, e aos 17 anos ele se tornou um dos mais jovens campeões de vuxu da história da China. O primeiro filme de sucesso mundial de Jet Li foi o filme O Mestre das Armas, de 2006. Esse filme lançou Jet Li para o cenário internacional, apresentando suas habilidades atléticas e sua presença carismática na tela. Ao longo de sua carreira, Jet Li estrelou uma série de filmes de ação aclamados, como Lutar ou Morrer, de 1994, O Meu Tem Que Morrer, de 2000, e O Beijo do Dragão, de 2001. Ele também teve papéis importantes em produções de Hollywood, como no filme Os Mercenários 1, 2 e 3. Pancada 2. Essa é casca grossa, estou falando dele, o ator Jason Stahn. Jason Stahn é um talentoso ator britânico, conhecido por suas habilidades em filmes de ação. Nasceu em 26 de julho de 1967, em Sherbrooke, Derbyshire, na Inglaterra. Jason Stahn começou sua carreira como mergulhador e vendedor de rua, antes de se tornar um dos atores mais famosos do gênero de filmes de ação. Jason Stahn começou a treinar artes marciais aos 11 anos de idade. É um artista marcial habilidoso, com um vasto conhecimento em diferentes estilos de luta. Ele é um especialista em kickboxing, mas também tem conhecimento em boxe, kung fu, muay thai e judô. Jason Stahn é conhecido por suas habilidades em artes marciais, acrobacias e cenas de ação intensas. Ele realiza muitas de suas próprias cenas perigosas, adicionando autenticidade e emoção aos seus filmes. O primeiro filme de sucesso mundial de Jason Stahn foi o filme Carga Explosiva, de 2002. Nessa franquia, ele interpreta Frank March, um ex-soldado, que se torna um motorista especializado em transportar cargas perigosas. O filme destacou as habilidades atléticas e o carisma de Stahn, solidificando sua posição como um astro de ação. Pã, cada um? Esse é casca grossa, estou falando dele, o ator Jack Chan. Jack Chan nasceu em 7 de abril de 1954 em Hong Kong, na China. É um lendário ator, diretor, produtor e mestre em artes marciais. Sua vida e carreira são repletas de incríveis acrobacias, comédia e um estilo de luta único. Na vida real, Jack Chan é um artista marcial habilidoso, com treinamento em várias disciplinas de artes marciais. Ele é conhecido por sua abordagem única e criativa nas cenas de luta, combinando artes marciais tradicionais com acrobacias espetaculares. Ao longo de sua carreira, Jack Chan estudou o Kung Fu tradicional chinês, incluindo estilos como o estilo do punho do norte e o estilo do punho do sul. Ele também treinou Hapkido, um sistema de autodefesa coreano, que enfatiza técnicas de imobilização e golpes de impacto. Seu primeiro filme de sucesso mundial foi o filme Drunk Master, um mestre invencível, de 1978, onde ele interpretou Hong Fei-Hong, um jovem lutador de Kung Fu. O filme combinou ação, comédia e coreografias de luta inventivas, mostrando o talento único de Jack Chan para entreter o público. A partir daí, Jack Chan estrelou uma série de filmes de ação aclamados, como Pollux Store, de 1985, A Hora do Rush, de 1998. Ele mostrou também seu talento em filmes de comédia, como Bater ou Correr, do ano de 2000. Sua abordagem inovadora em cenas de ação e suas acrobacias espetaculares se tornaram suas marcas registradas. No vídeo de hoje, você conheceu um pouco da carreira desses grandes atores marciais, que aqui no canal tem indicações de filmaços com eles. Espero que você goste e, claro, deixe o seu comentário e indique um filme, para que eu faça um vídeo sobre ele. Seu comentário é muito importante e contribui muito para o canal. Espero que você tenha gostado do vídeo e, claro, inscreva-se e deixe o seu like. Isso ajuda muito o meu trabalho, o qual eu faço com muita dedicação. E não perca o próximo vídeo aqui no CinePancada.